Olá, meus amores! Hoje estou trazendo um remedinho simples, fácil, baratinho, com certeza você tem em casa. Se você não tem, é fácil de conseguir para cicatrizar, para fechar os cortes. Se você cortou o seu dedo ou sua perna, em qualquer lugar do corpo, você teve algum corte com faca ou furou em algum lugar e está aquele buraquinho, está aquele corte feio, aberto, que fecha rápido, cicatriza rápido, está aí. Essa dica é importante para você, simples, e que vai resolver esse problema. Em 72 horas, vai fechar o corte. Ontem, a menina me pediu aqui no canal se eu sabia, com remédio natural, que fechasse buraquinhos de brinco na orelha. Ela está com muitos buracos na orelha, que ela usou muitos brincos, e agora ela quer ficar só com um. Então, está dizendo que está feio, está cheio de buracos, ela quer fechar. Então, ela me perguntou se eu sabia alguma coisa que fechava aqueles buracos rapidinho. Então, eu trouxe uma dica aqui, se você usar três vezes ao dia, do jeito que eu vou explicar aqui, com 72 horas, está fechado ou acabando de fechar, ok? Vou te explicar agora, é muito fácil. São dois ingredientes que você vai usar três vezes ao dia. A primeira é água oxigenada de 10, tá? De 10. Essa de limpar feridas, machucar. Você vai comprar, se você não estiver em casa, e vai passar no buraco, como se você estivesse lavando os buraquinhos. Seja corte da mão também, ou seja, se tiver corte na perna, você vai lavar, como se estivesse ferida, como se estivesse sujo, se estivesse inflamado, mesmo que não esteja inflamado. Você vai fazer isso, é passar oxigenada, tá? Deixa ela ali, deixa ela secar. Deixa eu passar aí uns 20 minutos a 30 minutos. Depois de passar os 20 a 30 minutos, você vai pegar sal, um pouquinho de sal, sal de cozinha, qualquer sal. Vai colocar assim, pode ser sal grosso, sal fino, não tem problema, tá? O fino vai ser melhor se o buraquinho estiver pequenininho. Mas o grosso também ele dilui, então não tem problema, tá? Então você vai colocar uma gotinha de água em cima, bem pouquinho de água, só para umedecer, e vai pegar esse sal e vai colocar no buraco onde você passou a oxigenada, tá? Primeiro é a oxigenada, passou uns 20 a 30 minutos, aí você vai colocar aquele sal e vai deixar ali, deixa ele ali, não tira. Faz isso três vezes ao dia, a oxigenada primeiro e depois o sal. Faz de manhã, faz num horário assim à tarde, para você achar melhor, e antes de dormir, tá? Deixa sempre passar uns 20 a 30 minutos que você colocou a oxigenada, aí você coloca o sal. Pelo 72 horas você vai ver o seu corte fechando ou acabado de fechar, com 72 horas. É rápido, qualquer corte, não é só buraquinhas de brincos em orelha, não. Qualquer buraco que você tiver no corpo, que você furou com um arame, ou com a ponta de uma faca, ou você cortou quando foi cortar verduras, né? Eu sempre faço isso. Dá aquele corte assim no dedo também, ainda mais que você vai cortar a couve. Dá aquela rachada horrível. Então eu passo, então nem 72 horas, geralmente 48 horas já está fechado. Agora, tem pessoas que têm assim um pouquinho mais de dificuldade para cicatrização, então deve demorar umas 72 horas. Rapidinho, no outro dia você já vê que já está fechando, tá? A oxigenada primeiro, de 10, tá? Volume 10. Essa de R é médio. E logo depois, passamos 20 a 30 minutos, o sal molhadinho para poder entrar no buraco onde você está, com o buraco, seja na mão, na orelha, onde for, tá? E rapidinho, 72 horas, você vai ver aí cicatrizado. Ou seja, o tamanho que for o buraco, se for o buraco grande, aí você está com um corte grande, é um buraco, ou alguma coisa, aí você furou no ferro, alguma coisa, pode colocar. Agora, vai arder, se tiver assim, tem corte, como se diz, fresco, ao vivo ali, vai arder um pouco, calo sal, né? Vai arder um pouquinho, mas é só coisa de um minuto, dois minutos. Agora, se você tiver com aquele corte, que já não foi na hora, como diz, não foi fresco, não acabou de acontecer, nem arder, não vai. Agora, não livre sem arder, só para ir um pouquinho, rapidinho, você vai ver fechar o buraco, com o seu tamanho que for. É claro, se você tiver com um buraco grande, vai demorar talvez mais um dia, mas mesmo assim, com 24 horas que você colocou 3 vezes ao dia, você já vai ver a diferença. Você já vai ver que ele está cicatrizando, fechando. Fecha rápido. É como se você colasse a pele rapidinho, tá? É um excelente remédio natural, adicionado e sal, tá bom? Tá aí, então, minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.